Música Sabe que hoje eu almocei pensando numa colega nossa aqui do site, sabia? Porque ela fez uma pergunta, que é uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente se faz Que é, caramba, eu escuto áudio, eu faço consultoria, eu faço pronto-socorro Eu já escutei tudo, já li todos os textos aqui Por que minha vida não anda, hein? Por que não dá certo? Principalmente na questão afetiva, em relacionamento amoroso Por que parece que não vai pra frente, que não dá certo? Qual que é a resposta? E aí na hora que eu respondi pra ela, eu, depois que eu respondi, eu falei Gente, eu acho que eu fui, eu fui até grossa com ela, eu fui estúpida com ela na hora que eu respondi Mas é que porque me dá uma agonia tão grande estar aqui desse lado Saber qual que é a resposta, saber qual que é o motivo por que a vida dessa pessoa não vai pra frente Ou a vida das outras que se fazem a mesma pergunta Porque eu também um dia me fiz essa pergunta Caramba, não vai dar certo comigo nunca? Será possível? Que eu vou sempre tomar na cabeça, sempre tomar na cabeça e não vou aprender? O que que falta pra dar certo pra mim? Eu também me fiz essa pergunta E a resposta é uma coisa só Que é autovalorização Autoestima Gente, uma coisa tá ligada à outra Não é só você se olhar no espelho e falar Eu sou linda Porque eu faço academia Eu sou malhada Eu tenho uma carinha bonitinha Eu vou no cabeleireiro, faço luzes Não é só isso, gente Autoestima, autovalor Vai muito além da parte estética Tanto é que tem meninas que estão completamente fora dos padrões Tidos como padrões de beleza Que é o padrão esquelético de hoje E fazem o maior sucesso Tem homem atrás delas lá bem no chão que elas pisam Estão super bem no relacionamento Então, beleza Se beleza fosse sinônimo de sucesso afetivo Não teria tanta mulher bonita aqui falando comigo, gente Então, não é isso Não é isso que vai fazer o teu sucesso É o seu valor É o seu autovalor Essa nossa amiga aqui em questão Que é uma pessoa que ela é É uma menina delicada Meiga Amorosa Ela é de coração bom De coração puro Só que ela tava na mão Até então de uma pessoa Nociva E era um namorado Eu já tava há algum tempo namorando com ele E da outra vez Que ele tinha terminado com ela Da mesma forma Já tinha falado pra ela Não volta com ele Na hora que ele vier atrás de você Não volta com ele Porque você vai voltar com ele E vai fazer a mesma coisa E dito e feito Ela voltou com ele E agora ele fez a mesma coisa com ela Então, assim E é uma pessoa que não merece Então, assim Por isso que eu fico tão revoltada Eu tenho certeza Na primeira forma que ela não merece As outras que estão aqui Também não merecem Como eu também não merecia Quando fui lá atrás da minha vez Agora As coisas só começaram a mudar pra mim Quando eu despertei pro meu valor O que é esse meu valor? É Eu não vou ficar aqui Gastando a minha energia Meu tempo Meu dinheiro Com uma pessoa Que tá muito aquém Daquilo que eu mereço Pra uma pessoa Que não me trata bem Que não me respeita Que não me considera Que não faz as coisas mínimas Que deveriam estar fazendo Vocês estão entendendo? Mesmo gostando São coisas separadas Uma coisa é você falar Eu sou atraída por esse homem Eu me sinto atraída por ele Eu gosto dele Eu queria que ele fosse diferente Ok Só que ele não é Ele é outra coisa Ele tá Muito aquém Daquilo que eu gostaria pra mim Ele não é aquilo que eu sonhei Tá longe de ser Então, na prática Isso vai ser bom pra mim? Gente Se tá doendo É porque não é bom A gente tem que parar Com essa coisa de achar Que remédio ruim De gosto ruim É que vai funcionar Era coisa que as nossas avós falavam Né? Ah, se o remédio não tem gosto ruim Não funciona Não é assim? Com relacionamento afetivo Porque você acha que é a mesma coisa Não tem cabimento isso Você acha que tá doendo Então eu preciso ter aquela pessoa de volta Porque tá doendo Não é isso Se tá doendo Se tá te fazendo mal Não é bom É nocivo E você precisa cortar isso da sua vida Porque quando a coisa é boa Quando a coisa tem a ver com você Ela flui tranquilo Vai tudo bem Sabe? Não tem encrenca Não tem essa coisa Não tem baixa estima Não tem desconsideração Não tem perdido Não tem toco Não tem gelo Não tem nada A coisa vai bem Você não precisa fazer nada disso Tão entendendo a diferença, gente? Eu vou aqui Ó, eu vou ficar sem saliva De tanto que eu vou vir aqui falar Ensinar pra vocês O que é autoestima O que é autovalor Tá bom? Dignidade, mulherada Um beijo pra vocês Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.